Olá pessoal, tudo bem com vocês? E espero que sim. Hoje, como muitos de vocês pediram, né, já estavam pedindo aí há muito tempo, eu vou desenhar a minha filha Helena. Vou chamar o Zoom na cara dela. Chama o Zoom! Gente, esse barulho é a Bela, viu? Arrastando o copinho, bem agora que eu comecei a gravar o vídeo. Ó, essa daqui é a Helena, pra quem não conhece eu tenho uma filha, tá? Ela já apareceu várias e várias vezes aqui no canal, se você ainda não viu é porque você é novo, então seja bem-vindo. Eu separei aqui algumas fotos da Helena, pra vocês verem como ela é, a personalidade dela e tudo mais. Algumas fotos que eu achei perdidas aqui no meu álbum de fotos. Esta foi a primeira vez que a Helena viu a neve, tanto é que ela trouxe um pedaço da neve pra casa, e gente, tava tão frio que a neve durou até chegar em casa, sério. Isso foi muito bizarro. Aqui é a Helena na loja do BTS, ó, o bonequinho dando um beijo nela, e ela com cara de eca, porque vocês sabem que criança nessa idade não gosta de beijo, né? Graças a Deus, porque senão ela ia ficar de castigo. Aqui é a Helena toda fashion, olha, gente. Pior que essa foto aqui, parece até que ela tá fazendo aquelas poses Tumblr, né? Sabe? Poses Tumblr. Mas ela tava só esperando eu abrir o carro pra ela entrar, tomando aqui um café, não, porque ela não bebe café, tomando um chá, sei lá o que que era, nem lembro. Com a camisetinha do Ampice, ó, a saia dela voou bem na hora da foto, ela tava usando um tênis novo, por isso que tá nessa branquitude toda. Hoje em dia o tênis já tá preto. E ficou, eu achei que ficou bem estiloso essa foto, né, gente? Bem Tumblr, menina Tumblr, e aqui é uma vez que a gente foi no museu em San Diego, ó. Ela tava com sono, dá pra ver a cara dela aqui, né? Separei essas fotos, mas a Helena tem Instagram também, tá, gente? Ela já tem 29 mil seguidores, menina popular. E aí, ontem eu postei uma foto de Halloween minha com ela. Tem várias fotos aqui, vamos analisar. Ó, pra quem não sabe a piada do Pablo Pintar, é por causa desse quadro aqui. A Helena queria tirar uma foto, acho que foi mais ou menos isso, com algum quadro. Eu falei, filha, quer dizer, eu queria bater uma foto dela em algum quadro ali, com algum quadro. Eu falei, qual que você quer tirar foto? Ah lá, pode ser esse aqui do Pablo Pintar. Na verdade é o Pablo Picasso, tá, gente? Mas é que a Helena, às vezes eu escuto muito Pablo Vittar, e aí ela confundiu Pablo Pintar com Pablo Vittar, com Pablo Picasso, e aí saiu um novo pintor, o Pablo Pintar. Essa é a foto, a cara da Helena feliz com Pablo Pintar. É, aí tem ela aqui no dia mais feliz da vida dela, porque ela sempre, desde muito pequenininha, foi muito fã de... É muito fã, né? De Minion. E aí quando a gente foi a primeira vez, e única, porque eu preciso... Inclusive eu queria ir de novo na Universal. No parque lá da Universal, tinha esse belo Minion. Olha a cara dela, gente. Eu nunca vi a Helena sorrir com tanta sinceridade. E olha a roupa, chapéu, blusa. Nem quando ela viu o Mickey a primeira vez, ela ficou assim. Esta é a Helena, gente. Ó, ela gosta muito do Michael Jackson, como vocês podem ver aqui, ó. Helena com a estrela do rei do pop. Quando a gente, às vezes, vai... Porque eu moro na Califórnia, né, gente? E a Calçada da Fama, ela é relativamente perto de onde eu moro. Quando a gente passa lá e não tem ninguém na estrela do Michael Jackson, que às vezes só acontece isso quando é, tipo, muito tarde já, as pessoas já foram embora. A Helena fala, por que não tem ninguém na estrela dele tirando foto? Ela é assim, quando ela gosta de um filme, a gente tá no cinema, ela quer que esteja cheio o cinema. Quando, por exemplo, ela gosta do Michael, ela quer que esteja cheio de gente ali em volta da estrela dele. A Helena é desse jeito. Aí aqui é do Halloween do ano passado, que ela foi pra escola de Mulher Maravilha. Primeiro dia dela usando óculos. Ah, gente, eu sou mãe, né? Se deixar, eu vou ficar aqui falando das fotos eternamente, ó. Aí, o resto das fotos vocês podem ver lá no Instagram dela, tá? Segue ela lá, é arrobaelenaseli, com dois As, tá? E, ah, gente, tem só mais uma foto aqui que eu quero mostrar pra vocês, tá? Tem aqui alguns desenhos do Recriando. Olha que bonitinhos, ela mudou muito o estilo de desenho dela, né? Tem tudo aqui no canal, pra quem quiser ver. Olha essa foto, gente, que coisa mais fofa, ó. Passa rápido, ela tava sem dente aqui, gente. Faz muito tempo, isso aqui foi no Brasil ainda, 2017. Fazem dois anos, foi em outubro de 2017. Agora ela já tá dentulsa. Olha, gente, tinha cara de bebê ainda, né? Passa muito rápido. Olha que bonitinha lá na minha... Meu antigo lugarzinho onde eu desenhava, com o Papai Noel. Ah, tem um monte de foto. Quem quiser, vai lá seguir ela. E... E é isso aí, pessoal. Bom, então o que eu vou fazer hoje? Eu vou, simplesmente, desenhar a Helena como ela seria adulta. Eu vou usar com base nisso as coisas que ela mais gosta. Vou também usar com base nisso, sei lá, signo, a personalidade dela. Eu fiz algumas anotações, deixa eu ver aqui. É, é isso aí. A Helena, ela tem nove anos, tá, pessoal? E ela faz aniversário em março. Dia 29 de março. Ela vai fazer dez anos. Vocês me perguntam às vezes, Ai, o que é esse ano 2010 aí na sua mão? É o ano que a Helena nasceu. E esse aqui, 1988, é o ano que eu nasci. Não vou falar minha idade, façam as contas. Bora, então, desenhar. Ah, eu vou usar marcadores hoje, tá? E eu pretendo fazer um desenho bem legal. Vamos começar. Eu vou fazer um desenho mais, assim, de rosto, né, de perfil. Vai pegar um pouquinho da blusa e tal. Porque eu quero dar mais ênfase no que é importante, né, gente? Porque se eu fizer de corpo inteiro, aí a parte de baixo da roupa vai ser uma calça, ou uma saia, ou um vestido, ou uma bermuda, enfim. Então, eu quero fazer mais, assim, dando ênfase no rosto dela. Eu vou fazer a Helena de franja, porque ela sempre pede pra eu cortar franja. E com o cabelo comprido, gente. Porque, assim, eu corto o cabelo dela, porque ela é criança, é mais fácil pra ela brincar na escola e tal. E a Helena, ela não cuida muito, assim, sozinha, sabe? Eu que tenho que ficar cuidando pra ela. Então, eu geralmente opto por deixar ele mais, assim, chanel. Mas, eu acredito que a Helena mais velha, ela vai deixar o cabelo dela mais comprido. Então, eu vou fazer aqui o olho marcado, mais ou menos. Não tá parecido com o olho dela, né? Mas é só pra marcar o cabelo dela. O cabelo dela é castanho, apesar dela ser descendente de asiático. Ah, você sempre me pergunta, a Helena é descendente de japonês? Ela é, gente, descendente de japonês. Por isso que ela tem esse rosto de japonesinha, né? Por isso que a Helena tem os olhos bem puxadinhos. Eu vou fazer ela adulta, tá, gente? Não vai ser adolescente. Se vocês quiserem que eu faça ela adolescente, comenta aí, tá bom? Então, eu já marquei aqui, mais ou menos, como que vai ser o formato do... Nossa, tá esquisitão, assim, né? Mas é porque, por enquanto, tá bem no começo. Olha o tamanho do pescoço da Helena. A Helena vai ser mó pescoçuda. A Helena, ela tem os olhos grandes, apesar dela ser asiática, né? Descendente de asiático. Mas é porque eu, gente, eu tenho o olho imenso, sabe? Então, é por isso que a Helena tem o olho grandão também. Ele é grandão e puxadinho, eu acho diferente. A sobrancelha dela, eu acho que ela vai fazer a sobrancelha, sabe? Eu arrumo a minha sobrancelha e eu acho que a Helena vai fazer também. Porque a nossa sobrancelha, ela é meio assim... Falta uns pelos, sabe? A gente não tem tanto pelo na sobrancelha. Eu acho linda mulher com bastante sobrancelha, mas não é o meu caso. Também não é o da Helena. E ela já gosta de maquiagem. Ela adora ficar vendo me maquiar. Às vezes ela pede pra eu maquiar ela só de brincadeira, sabe? Ela é bem vaidosa. Então, eu acredito que ela vai ter sobrancelhas bem feitas, assim, bem formosas. Deixa eu pegar o meu apagador aqui, que eu acho que tá bem bizarro esse formato. Coitada da Helena. Olha isso, gente. A cara dela como que tá por enquanto. E essa é minha filha adulta, coitada. Deixa eu apagar aqui, que eu fiz um rascunho bem, né? Pelo menos já deu pra marcar, mais ou menos. Vamos voltar ao desenho. Ela também não tem as sobrancelhas tão arqueadas, assim. A sobrancelha dela é mais caidinha, sabe? Apesar, gente, que eu acho que esse negócio de sobrancelha arqueada é uma coisa que as pessoas fazem na maquiagem. Ou faz com botox, sabe? Coloca o botox aqui, assim, ó. Aqui embaixo. E aí a sobrancelha sobe. Tem uma pessoa, gente, que eu acho, na TV brasileira, que ela tem muito botox. É um homem. Eu acho que o Danilo Gentili, gente, ele põe muito botox. Nada a ver o vídeo, né, sobre a minha filha. Mas a cara dele, gente, é muito assim, ó, pra cima. E não era assim a cara dele antigamente. Reparem pra vocês verem. Ele é o senhor botox. Enfim, continuando aqui o que interessa. Aí, ó, ela tem um olho bem redondinho, né? Como eu falei pra vocês. O nariz da Helena é um nariz pequeno. Ele não tem, assim, sabe, aquele ossinho grande aqui. Aqui ele quase não tem osso, né? Então, o nariz dela, ele é pequenininho. Assim. Eu acho que eu fiz a cabeça muito pequena, eu, hein? É, hein? Enquanto não tá nada parecido com a Helena, né, gente? I know, I know. Mas vai ficar. Calma, hein? Calma, hein? Calma, hein? Calma. Eu acho que o nariz não tá muito parecido com a Helena. Vou fazer de novo. Eu acho que a parte dos óleons tá até parecido, sabe? Mas eu acho que o nariz não ficou parecido, não. Ah, agora já tá bem mais parecido com ela. Ah, agora tá mais parecido, né, gente? A Helena, ela é bem bochechuda. Então, os asiáticos, geralmente, eles têm a bochecha grande, né? Então, a Helena, eu acredito que ela vai manter essa bochecha dela, porque ela é magrinha e bochechuda, sabe? Mas aqui, ela não tem muito queixo. Deixa eu tirar um pouquinho dessa queixeira que eu fiz na Helena. Acho que é assim, né? Hum, tá. Sabe o que seria legal, gente? Daqui uns anos, quando a Helena estiver adulta, porque esse vídeo vai estar no ar ainda, né? Eu faço um vídeo dela reagindo, imagina? Eu ainda vou ser youtuber, gente. Minha filha reagindo ao desenho dela adulta, será que ficou parecido? Já vai ser um bom. Renata do futuro e Helena do futuro, quero ver, hein? Esse vídeo aí. Tá, a franja dela, eu acho que ela vai deixar uma franja assim, grande. Nada de franja curtinha. Cor assim, né, gente? Cabelo colorido, tatuagem. Eu acho que a Helena não vai querer fazer tatuagem, porque a Helena é muito medrosinha, sabe? Eu acho, pode ser que, né, eu caia do burro aí. Mas eu acho que não. Ainda mais porque geralmente os filhos, eles querem ser diferentes dos pais, né? Então eu acho que ela vai optar por não fazer tatuagem. Apesar dela gostar e falar que é bonito. Então, ai, será, gente, que eu vou errar? O cabelo, eu acho que ela vai manter ele assim, ó, nesse comprimento aqui. Acho que ela não vai querer um cabelo tão enorme também. Será que eu vou estar certa? Essa daqui seria a Helena mais ou menos com uns 25 anos, gente. Aí o cabelo dela é um castanho escuro, né? Eu acho que ela não vai pintar, não sei. Pode ser que tenha a fase da adolescência que ela pinte. Apesar, ah, gente, é verdade, mas cabelo colorido. Vocês sabem que eu pintei o meu de verde, né? Ela tá pedindo muito pra eu pintar o dela de verde, porque ela já pintou, né? De colorido uma vez. Umas mexinhas. Talvez ela opte por isso, né? Que nem eu falei pra vocês, ai, na adolescência pode ser que ela pinte o cabelo, sei lá. E adulto não. Mas se vocês forem parar pra ver, eu tenho 30 anos e ainda pinto o cabelo. Ah, porque ela não vai pintar, não é mesmo? Pode ser que ela pinte. Acho que ela vai fazer assim, tipo, um delineado no olho. Mas nada muito pesado, sabe? Tipo, igual eu, que faço igual da Amy Winehouse. Eu acho que ela vai fazer um delineado assim, só em cima, sabe? E tipo isso aqui, assim, eu acho. Ai, gente, tá ficando parecido com ela, que legal. Que emoção, estou emocionada, porque você tá ficando parecido com a minha filha. Ai, a lateralzinha do cabelo dela, ela tem a repartição natural aqui, ó. Então eu acho que ela vai manter essa repartição, assim. Ai, gente, tá ficando muito parecido com a Helena, que engraçado. Caraca, já dá pra eu fazer retrato falado aí, ó. Tô passada, gente, tá ficando parecido mesmo. Caramba! Caramba! Agora, a questão do estilo, né, gente? Será que a Helena vai ter um estilo, assim, mais roqueira? Mais patricinha? Patricinha, não. Acho que não. A Helena, ela... Eu sou muito esquisita pra Helena ter um jeito patricinha. O Diogo também, então... A criação dela não permitirá isso. Eu acho que a Helena vai ter um estilo mais, assim, alternativinho, sabe? Ela vai ser mais alternativa. Ela gosta muito de Beatles, já. Ela gosta muito de... Ela gosta de rock também, pra falar a verdade. Ela não gosta de samba, então eu acho que ela vai ser mais alternativinha. Será que eu coloco um chapéuzinho na cabeça dela? Ela gosta de usar boina, às vezes. Pode ser, né, gente? Não sei. A Helena, ela usa óculos, gente, assim como eu. Mas, por exemplo, hoje, ela não quis ir de óculos pra escola, porque hoje é Halloween. Já passou aí pra vocês, né? O Halloween foi ontem, na verdade. Mas ela não quis ir por causa da fantasia, né? Que ela foi fantasiada de Bela, da Bela e a Fera. Então, ela não quis ir de óculos. Ela é vaidosa. Eu acredito que adulta, ela não vai querer usar óculos. Igual eu. Tipo, eu saio de óculos... Eu uso óculos também, bem forte. Mas eu só uso em casa. Eu acho que a Helena vai querer usar óculos só em casa mesmo. Estou em dúvida do estilo dela. Será que ela vai usar só camiseta? Ah, vou fazer ela com uma camiseta. Eu imagino a Helena usando umas camisetinhas, assim, sabe? Eu gosto de usar. Ela também gosta. Eu acho que ela vai usar umas camisetinhas, assim, bem loucas. Ai, gente, tá ficando parecido. Tô gostando tanto desse desenho. Na moral, na moral... Agora, de estilo, gente, tá difícil, viu? Que é difícil prever, assim, né? Um estilo que a pessoa vai ter. Eu lembro que uma vez eu peguei uma agendinha minha quando era criança e tava escrito assim. Eu acho os roqueiros muito esquisitos. Eu odeio tatuagem. E olha o que que deu, né? E eu tinha, tipo, uns 10 anos quando eu escrevi isso. Mas eu era muito doida. Por que que eu tava me incomodando com os roqueiros? Na verdade, eu acho que eu gostava, viu, gente? E aí, como falavam que não era uma coisa de Deus, eu ficava negando a mim mesma. Nossa, que profundo que foi isso. Mas então, agora a culpa da Helena... Ai, você, ela... Já sei, gente. Eu vou botar aqui, já que ela gosta dos Beatles, aquele Yellow Submarine, sabe? Vou procurar uma imagem aqui pra gente desenhar. Pera aí. Olha, gente, esse daqui é o submarino dos Beatles lá, o Yellow Submarine. Eu acho que vou fazer uma coisa mais ou menos aqui na camiseta dela. Porque eu acho que a Helena vai gostar de Beatles ainda, gente. Vou colocar aqui na minha frente e vou ir desenhando. Tentei imaginar a Helena aqui com uma boina, mas acho que não ficou legal não, gente. Vai ficar sem nada na cabeça mesmo. Eu poderia colocar aqui na orelha dela algum brinco, né? Sei lá. Ela já usa brinco agora. Eu vou fazer uma orelha bem basiquinha aqui desse lado. Do outro lado, o cabelo vai estar na frente, assim, ó. Ó, esvoacente. Nesta orelha, eu acho que ela usaria um brinco pequeno. Imagina a Helena com um brinco gigante, sabe? Um brinquinho, assim, de lua. Ah, tive mais uma ideia. Uhul! No final do vídeo, que a Helena tá na escola agora, eu vou filmar a reação. Eu vou intrigar este desenho pra ela. E eu quero saber se ela vai gostar. Se ela vai achar que ficou parecido. Se ela vai ser assim mesmo. Vamos ver a reação dela, gente. Bom, o rascunho tá meio que feito aqui. Pode ser que eu faça uma mudança ou outra. Mas eu já vou começar a contorná-lo. Tá? Vou usar aqui essas canetas nanquim, descartáveis, que eu sempre uso. E é isso. Vou ficar quietinha agora para contornar. Bora! Gente, eu terminei o desenho, como vocês estão vendo aí. E aí, agora chegou a hora de pintar. Vou começar pela pele dela. Eu sou uma pessoa que é bem branca, né? Só que a Helena, ela não é tão clara quanto eu. Ela é um pouco mais morena. Então eu escolhi aqui um tom que eu achei que ficou meio parecido com o tom de pele dela. E apesar dela ter descendência asiática, ela não tem a pele com fundo amarelado. A Helena, ela é uma descendente de asiático mais moreninha. Então vamos pintar a pele dela de acordo com o tom de pele dela, né? Não sei se vocês já estão sabendo, mas no vídeo de quarta-feira eu falei que agora nós teremos pra sempre aqui no canal vídeos de segunda, quarta, sexta e domingo. Ou seja, aumentou um dia aí por semana, tá? Então vocês podem voltar aqui no domingo. Se vocês já viram todos os vídeos da semana, senão vai assistir, porque vai ter vídeo novo domingo também. Já anota aí na agenda que agora de domingo vai ter vídeo novo também. Segunda, quarta, sexta e domingo, tá? Também quero saber o que vocês fizeram no Halloween. Já passou o Halloween, foi ontem, né? Dia 31. E feliz começo de novembro! Que o mês de novembro seja ótimo para todos nós, né? Me conta aí o que vocês fizeram. Eu não vou contar o que eu fiz, porque eu vou fazer ainda. Porque eu tô gravando esse vídeo bem no dia do Halloween e eu vou sair mais tarde. Então se vocês quiserem saber como foi meu Halloween, vai lá no meu Instagram e olha os meus highlights, que provavelmente vai estar lá ainda alguma coisa sobre o Halloween, tá? Fiz a Helena com uma blusa assim, cortada, sabe? Eu quis fazer ela com essa blusa assim, aberta, porque a Helena, ela é cheia de querer cortar. Tudo dela é tesourinha. Então eu falei, eu acho que ela cortaria uma blusa pra ficar mais legal. Você não acha que ela faria isso, amor? Sim. Tudo dela é tesourinha, tesourinha. Ontem eu tava lavando louça, daí ela chegou assim, E mamãe, cadê a minha tesourinha? O papai pegou. Falei, não sei filha, porque eu dei uma tesourinha pra ela. Só que eu acho que o Diogo não sabia que eu tinha dado a tesourinha pra ela. Não, eu tinha que sentir bem. Então, daí tava aqui na minha mesa dela. Ah, minha tesourinha tava na sua mesa. Por quê? Eu falei, ué, não sei filha. Foi seu pai que pôs aí. Ela ficou brava com você que você pegou a tesourinha dela. Ficou brava? Tudo dela era papelzinho de origami. Em algum lugar, às vezes, tinha umas coisas assim, sabe? Que outras crianças escolheriam. Tipo, brinquedos, essas coisas. Aí tinha uns papelzinhos de origami. Lena, escolhe alguma coisa. Ela pode ser esse de papel de origami? Eu acho isso muito engraçado. Porque, assim, a Lena, ela não tem convivência com ninguém asiático, né? Apesar dela ter descendência. E ela tem esses costumes. Que nem ela adora arroz japonês. Sempre gostou. Tem umas comidas que eu acho muito sem gosto e ela adora. E Minions. E Fusquinha, engraçado é que quando eu vejo uma pessoa muito fã de Minion, essa pessoa, ela é asiática. Tipo assim, que gosta de andar com roupa de Minion na rua. E um Fusquinha, gente. Aqui nos Estados Unidos, sempre que eu vejo um Fusquinha colorido, tem um asiático dentro. E a Helena sempre, desde o Brasil, ela gosta de Fusquinha. É muito louco isso, gente. Muito doido. Se você aí é asiático, descendente asiático, me diga. Você gosta de Fusquinha? Se sim, me explique o porquê. Porque a Helena não consegue explicar o porquê dela gostar do Fusquinha. Eu acho que o primeiro carro da Helena vai ser um Fusquinha. Que aqui o pessoal começa a dirigir cedo, sabe, gente? Então eu acho que a primeira vez que ela for comprar um carro vai ser um Fusquinha. Imagina, como que ela vai me dar uma carona, gente? Se eu tenho 1,90 quase de altura. Imagina minha mãe dentro do Fusquinha. Minha mãe de 1,90 dentro do Fusquinha. Não, gente. Eu tenho 1,80 e pouco, né? Mas vai ficar uma situação muito confortável pra mim, né? Mas tudo bem. O que a gente não faz pelos filhos, né? Ah, gente. Eu gostei desse tom que eu escolhi pra pele dela. Não ficou um tom, assim, tão diferente, né? Eu queria que ficasse bem parecido, assim. E eu achei que eu acertei no tom. Apesar que foi o Diogo que me indicou esta cor. Então ele acertou no tom. Agora vamos pintar o cabelo. O cabelo dela é castanho, né? A Helena, ela é toda castanha. O olho castanho. A pele é mais marronzinha, assim. E o cabelo é castanho também. Pro cabelo dela, eu vou usar este aqui, ó. E39. O nome da cor é Leather. Leather. Vamos ver. Ó, ele tá ainda meio claro pro tom de cabelo dela, gente. Mas eu vou passar depois um tom mais escuro pra fazer o sombreado. Então, por enquanto, este tom aqui tá legal. Gente, eu terminei de pintá-la. Olha que bonitinha que ficou. Eu acho que ficou parecendo a Helena mesmo. Agora eu vou começar a pintar o Submarino Amarelo aqui. Eu comprei um disco pra Helena, do Beatles, né? Ai, gente, eu como ela é meio doida. Daí eu falei, filha, esse disco é pra você e tal, né? Eu tinha comprado, acho que, um disco do Prince pra mim. O Diogo tinha escolhido um pra ele. E aí ela, ah, não, mamãe, eu não quero, eu não quero. E ela sempre pedia pra eu comprar esse disco. Eu falei, por quê, filha? Comprei pra você. Daí eu escuto o jogo. É que ela queria que todo mundo escutasse, gente. Ela achou que o disco sendo dela, ela iria ficar escutando ele sozinha. Aí ela tem umas viagens, gente, que eu fico assim, nossa, de onde ela tira essas coisas? Mas tudo bem, o disco é dela. Terminei o desenho, gente. Eu acho que o branquinho aí deu uma, né? Como eu falei pra vocês, deu um brilhozinho a mais. Vamos esperar a dona Helena chegar da escola. E eu quero ver. Eu vou entregar pra ela o desenho, assim. Falar, filha, quem é essa pessoa? Você sabe? E aí eu vou filmar a reação dela pra vocês. Vamos ver se ela vai adivinhar de primeira. Ou se eu vou ter que falar que é ela. E se ela não adivinhar de primeira e eu falar que é ela, vamos ver se ela vai achar parecida ou não. Vamos esperar. Helena, eu vou te dar um desenho. Vou te mostrar um desenho, tá? E você tem que adivinhar quem é, tá bom? Eu. Tô. Mas você nem viu? Você viu lá embaixo da minha perna? Enquanto eu tava assim? Como você sabia que era você? Porque você disse que você ia desenhar ontem. Ai, caramba. Deu ruim, gente. Deu ruim. Tá. Você acha que ficou parecido com você? Mais ou menos. É você adulta essa. Você acha que você vai usar esse tipo de camiseta? Mas é onde? Ah, não sei. Você é adulta. É dos Beatles a camiseta, você viu? Eu sei. Você gostou? O que você achou? Legal. Só legal? Você acha que tá parecida? Então tá bom. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Tchau.